Olá aluno, essa videoaula tem o objetivo de falar de programas de integração. Dentro dessa disciplina de gestão de pessoas, nós até agora trabalhamos esses conceitos, nós analisamos, falamos sobre planejamento, que consiste em descrever e analisar os cargos, então a organização faz uma decisão dos cargos que existem. A partir do momento que percebe-se que existem vagas, ou seja, que há necessidade de novas pessoas para ocuparem esses cargos, ela vai então partir para um processo de suprimento. Então, existe o processo de recrutamento de pessoas, a gente viu que esse recrutamento pode ser interno ou externo, o recrutamento interno é quando a organização abre essa vaga para as pessoas que já trabalham na empresa, ou se ela entende que não é suficiente, ela abre então para o mercado de trabalho, então esse é o recrutamento externo, ou seja, ela divulga essas vagas que existem para pessoas que ainda não trabalham nessa empresa. A partir do momento que ela divulgou as vagas, ela vai selecionar essas pessoas que se interessaram pela vaga, então aí entra o processo de seleção de pessoas, e a gente vai ter uma dinâmica de grupo, uma entrevista, análise dos currículos. A partir do momento então que essas pessoas foram selecionadas e contratadas, aí a gente vai para o programa de integração, que é o objetivo da nossa aula hoje. Nem sempre as organizações fazem programas de integração, muitas entendem que esse é um passo às vezes desnecessário, mas eu digo para vocês que ele é essencial para a pessoa se sentir acolhida, se sentir próxima das pessoas que já trabalham nessa empresa. Então, o que é a definição de programa de integração? São os primeiros passos dos novos funcionários de uma organização. Antes de aplicar as pessoas a seus cargos, ou seja, antes de colocar as pessoas nas suas funções para as quais ela foi contratada, as organizações procuram integrá-las ao seu contexto, climatizando-as e condicionando-as através de cerimônias de iniciação e aculturamento. Com isso, a organização busca induzir a adaptação do comportamento do indivíduo às suas necessidades e objetivos, marcando fortemente nele as suas impressões digitais. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de um manual de integração do Grupo Senco, que é um grupo cuja sede está em São Paulo. E aqui tem várias orientações para o novo funcionário e aí eu vou mostrar para vocês. Informalidade, tem um desenho aqui, parabéns Betão, obrigado Toninho. Aí fala, fazer festinha de aniversário e final de expediente ou usar apenas apelidos faz parte da cultura da empresa. Não se acanhe nem se apegue a formalidades. Então, quando a empresa apresenta isso para o novo funcionário, ela está mostrando os valores dessa empresa, o que se acredita. Então, quando ela fala, você pode ser mais informal com o seu colega de trabalho, não tem problema colocar apelido, pode fazer uma festinha no final do expediente. Então, o funcionário ao entrar nessa empresa, ele já vai saber que existe esse clima de informalidade. Outro exemplo aqui, jogos de azar. Aí tem lá um desenho e aqui embaixo. Dentro da empresa não se aceita jogos a dinheiro de qualquer espécie. Ao mesmo tempo que existe essa questão da informalidade, existem as regras, obviamente. Essa é uma delas, não pode ter jogos de azar. Então, esse programa de integração, ele é essencial para o novo funcionário saber o que pode e o que não pode. O que a empresa acredita, o que ela valoriza e o que ela não aceita. Dentre os métodos utilizados para promover a socialização organizacional, o mais conhecido e utilizado é o programa de integração. Seu principal objetivo, como eu já tinha falado, fazer com que o novo participante assimile rápida e intensivamente a cultura organizacional. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala dos valores, das crenças, dos princípios dessa empresa. Então, como se trabalha, o que se acredita nessa empresa. O principal objetivo desse programa de integração é a passagem de informação referente à missão, história, cultura e estratégia organizacional. Informações sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e da organização. Então, pode ser que exista um momento lá que eles vão contar a história da empresa, quando ela foi fundada, os fundadores, as dificuldades pelas quais eles passaram. Isso faz com que o novo funcionário se identifique com aquela empresa. Agora eu faço parte dessa empresa, agora eu faço parte dessa família. Pode ser realizada uma visita geral às instalações da organização. Então, nesse programa de integração, ele pode durar um dia, ele pode durar seis meses, vai depender do que a empresa quer para esse novo funcionário. Em geral, existem então esses momentos de palestra, de troca de informações e de visitas, para a pessoa conhecer aquela empresa como um todo. Deverão ser transmitidas informações sobre a especificidade do posto de trabalho e funcionalidade do mesmo. Para além da apresentação aos colegas e responsáveis hierárquicos, também é realizada uma visita minuciosa ao local de trabalho. Então, o ideal é que esse novo funcionário conheça todos os setores da empresa e especificamente onde ele vai trabalhar, os seus colegas, os seus líderes. Nesse momento do programa de integração, as empresas, muitas empresas gostam de entregar o manual. Esse daqui é um exemplo que eu dei para vocês, do grupo 5. Então, esse daqui é ilustrativo, ele tem figuras, ele é muito mais interativo do que se tivesse só texto. Aí aqui também a gente tem outros exemplos. Esse aqui foram os meus alunos do curso técnico presencial que fizeram, fizeram trabalho. E aí no caso deles, eles fizeram só forma de texto, né? Mas é a mesma ideia do manual. Então, fala aqui as regras, o que não é permitido, trazer bebida alcoólica, por exemplo, é importante ser pontual. Então, aqui o manual, ele é uma forma de documentar as principais informações que a empresa quer passar para esse funcionário. Então, está aqui, é durante essa fase que é fornecido ao novo funcionário um manual de acolhimento. Consiste num documento onde está compilado um conjunto de informações sobre a organização, no sentido de um novo colaborador passar a conhecer melhor a empresa para a qual vai trabalhar. O manual de acolhimento é elaborado pelo Departamento de Recursos Humanos, que tem a tarefa de reunir toda a informação básica necessária a fornecer ao novo membro da organização. Então, em linhas gerais, o que a gente pode dizer? Que esse programa de integração, ele é importante por quê? O novo funcionário forma rapidamente uma opinião acerca da empresa. Então, a primeira impressão é que fica, a gente usa essa frase. Então, se a pessoa foi bem acolhida, se ela recebeu as informações necessárias no primeiro momento, ela já vai se sentir motivada, ela já vai querer trabalhar melhor. O programa de integração é essencial para permitir um começo positivo dos novos funcionários. Isso é o que eu acabei de falar. A informação e o feedback que uma pessoa recebe nas primeiras duas semanas de trabalho são vitais. Mas, mesmo com tudo isso que a gente falou, algumas empresas ainda erram, né? Nesse programa de integração. Como eu falei no início da aula, muitos acham que já é um grande privilégio ter dado emprego ao indivíduo e não valorizam o programa de integração, né? Então, eles acham assim, a pessoa já está trabalhando, vai receber um salário justo, não tem que ficar fazendo muita coisa para ela, não. É um erro, né? É uma visão muito ultrapassada. Alguns trabalhadores, descontentes com a organização, faltam com a ética e criticam a empresa para o novo colaborador. Olha só. A pessoa chegou toda empolgada, né? Aí vem lá um colega de trabalho e fala assim, não, isso daí que eles estão falando é só blá blá blá, isso daí não funciona na prática, não. Daqui a pouco você vai ver que isso daí não funciona e tal. Então, joga um balde de água fria naquela pessoa, né? Que está com toda a empolgação de trabalhar. E enviar o indivíduo diretamente para a produção, por exemplo, sem se preocupar em mostrar ao novo colaborador uma visão global da empresa e seus negócios. Se a pessoa vai trabalhar em serviços gerais ou vai ser operário de uma indústria. Às vezes, o patrão, né? O dono da empresa acha que ela não tem que conhecer os outros setores da empresa, porque ela vai trabalhar só lá, na produção, por exemplo. Mas o que a gente viu no início é que o programa de integração, ele deve passar por esse momento dentro da pessoa conhecer a empresa como um todo, né? Porque dali da produção, aquele produto vai para algum lugar, né? É importante ela saber se aquele produto vai ser exportado, quais são as pessoas que trabalham no setor de finanças, por exemplo. Conhecer a empresa como um todo, não só o setor onde ela vai trabalhar. Tá bom? Então é isso, né? Nossa videoaula acaba agora. Vocês têm uma atividade sobre esse assunto no ambiente virtual de aprendizagem, que tem o exemplo lá do Magazine Luiza, né? Um exemplo bem interessante de como é o programa de integração deles. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.